Seção 7. Arquivamento e desarquivamento Artigo 198. O arquivamento do processo deverá ser registrado na última folha do mesmo constando o nome e o cargo de quem o determinou. Artigo 199. O desarquivamento será feito da mesma forma que o arquivamento. Seção 8. Dos atos de autoridade ou normativos Artigo 200. Os atos de autoridade ou normativos de uso dos conselhos de odontologia são os seguintes. A Línea A. Resolução. É o ato através do qual o órgão impõe ou estabelece normas de caráter geral. A Línea B. Decisão. É o ato através do qual o órgão decide sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou sobre qualquer interpretação ou disposição regulamentar. A Línea C. Acordão. É o ato através do qual o plenar ou a diretoria proferem suas decisões ao julgar os processos éticos ou disciplinares. A Línea D. Portaria. É o ato através do qual a presidência dispõe dentro de sua competência sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou normativa. A Línea E. Despacho. É o ato através do qual a presidência decide sobre o encaminhamento de assuntos ou lhes dá solução. A Línea F. Ordem de serviço. É o ato através do qual a presidência impõe ordens ou estabelece normas de caráter interno.